Nossa saúde volta a falar sobre câncer infanto-juvenil porque a capital sediou o 18º Congresso Brasileiro e 34º Latino-Americano de Oncologia Pediátrica. Segundo o Inca, Instituto Nacional de Câncer, estão previstos a cada ano, até 2025, cerca de 8 mil novos casos da doença entre crianças de 0 a 19 anos. No programa de hoje vamos trazer algumas das principais novidades discutidas no Congresso. Fique com a gente! Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a médica catarinense Denise Bosfield da Silva, presidente do Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica. Ela que é médica hematologista e também oncologista pediátrica. E Nevi Solino Pereira de Carvalho, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Ele que também é médico oncologista pediátrico. Prazer enorme recebermos aqui, nossa saúde, para falar de um assunto tão importante, tão relevante. Sejam bem-vindos! Obrigada pelo convite, Rafaela. Obrigado, Rafaela. Um prazer também estar aqui com vocês hoje. Muito bem. Com relação à incidência do câncer infantil juvenil, o que vocês observam? Os números vêm crescendo, se mantêm estáveis. Como é que está isso? Na realidade, o que a gente observa é um crescimento em relação ao diagnóstico. Não obrigatoriamente na incidência de aumento de número de casos novos. Porque a gente sabe que o câncer pediátrico, comparativamente com o adulto, ele representa de 1 a 3% desses casos totais. No entanto, é a principal causa de óbito por doença na faixa etária de 1 a 19 anos. A gente ainda também tem um grande desafio dentro desse contexto sobre a questão de diagnóstico de câncer. Isso, estudos mundiais revelam isso, que muitos casos, principalmente em países de baixa renda ou de média renda também, como o Brasil, a gente ainda tem uma considerada parcela de pacientes que não chegam a ter o diagnóstico. Ou seja, que infelizmente, antes da gente poder propiciar um tratamento, esses pacientes acabam evoluindo a óbito. Então, isso é um grande desafio também. Mas, sem dúvida, eu acho que, ratificando o que a Denise falou, a gente, apesar de todas as dificuldades, a gente consegue fazer mais diagnóstico hoje do que no passado. Ainda não estamos dentro do que nós gostaríamos, mas, globalmente, o que a gente observa é que essa incidência, as estimativas que são feitas pelo Instituto Nacional do Câncer, baseados em estatísticas, ela vem se mantendo de forma estável. E um dos objetivos do congresso que nós temos, né, Nevi, é um curso que é dado no primeiro dia, que é desafios em relação ao diagnóstico precoce, justamente para capacitação da rede de atenção primária no reconhecimento dos sinais e sintomas da doença, assim como rápido encaminhamento para os centros de referência em oncologia pediátrica, em que consegue-se, assim, uma resposta melhor ao tratamento. Esse tema foi bastante discutido no congresso, então. Um tema bastante relevante, né? Porque vamos reforçar, para quem está nos assistindo, qual é a importância, né, de um diagnóstico precoce. Ele faz, na verdade, total diferença, né? Existe uma frase muito importante e conhecida de Nicolau Maquiavélico, inclusive, que fala que no começo a doença pode até ser difícil de ser diagnosticada, mas ela é fácil de ser tratada. E mais tardiamente, ela é fácil de reconhecer, mas ela é difícil de tratar. E quando a gente considera, e traz isso para o contexto da oncologia pediátrica, Rafaela, a gente está considerando chance de cura. E diagnósticos tardios, geralmente, estão relacionados à doença mais avançada. E doença mais avançada, menor chance de cura. Então, sem dúvida nenhuma, discutir sempre, dar informações, tanto para a população, quanto para os profissionais de saúde, é um ponto de extrema importância, quando a gente está querendo fazer diagnóstico de uma doença que não seja num estágio avançado. Porque aí a gente vai ter mais chance de cura. E vale lembrar que, diferente do câncer do adulto, o câncer infanto-juvenil tem taxas de cura que podem alcançar até 80%. Desde que o paciente tenha um diagnóstico preciso, acesso ao tratamento adequado, suporte durante o seu tratamento, e sem dúvida, se a gente consegue ofertar isso para o paciente, a gente consegue chegar a chances de curas quando a gente considera globalmente todos os tipos de câncer. Então, furtar as nossas crianças e adolescentes no Brasil dessa possibilidade de chance de cura é um grande desafio e que, mais uma vez, a gente discutiu com vários especialistas do mundo inteiro, temos palestrantes nacionais e internacionais que são experts nos mais diversos tipos de tumores com os quais a gente pode trocar uma série de informações e que essas informações possam ser levadas ao lado do paciente para que a gente possa melhorar essas chances. Como fazer um diagnóstico precoce? Na realidade, os sinais e sintomas do câncer pediátrico são diferentes do câncer do adulto. E, muitas vezes, esses sinais mimetizam outras doenças pediátricas mais frequentes. Confundem isso? Confundem no início. Então, por isso que é importante os profissionais estarem capacitados e fazerem uma história clínica bem detalhada, assim como um exame físico minucioso nesse paciente, para poder levantar essa hipótese diagnóstica precocemente. E se não esclareceu o caso, numa primeira consulta, essa criança deve retornar no dia seguinte, ou dois, três dias após, o hemograma tem que ser repetido ou outro exame pertinente àquele caso. E, muitas vezes, o pediatra ou o clínico geral se confundem, porque, na fase inicial, muitas vezes, a criança não está gravemente enferma. Então, ele não associa isso como uma doença grave. E, às vezes, trata como uma outra doença. Isso. Às vezes, trata como uma outra doença, porque esses sinais são mais inespecíficos. Por isso, é importante que ele avalie toda criança que tenha sinais e sintomas persistentes e inexplicados ela seja investigada para... Com muita atenção. Com muita atenção. Uma atenção redobrada, na verdade. Agora, a primeira atenção deve ser dos pais em casa, ao observar uma criança que está com algum sintoma, que está com um comportamento diferenciado. Acho que é isso. O primeiro olhar deve ser dos pais. Mas não tenha dúvida de que é dos pais. Porque é muito frequente a gente escutar, principalmente quando as crianças chegam a centros especializados, uma maratona, vamos dizer assim, em uma sequência de consultas a diversos profissionais e que a mãe fala algo está acontecendo de errado com o meu filho. E, como nós já comentamos, no começo realmente é desafiador você fazer um diagnóstico porque, de fato, os sintomas se confundem com doenças mais comuns da infância. Mas o fato é que a gente não pode negligenciar a queixa de uma mãe e de um pai. Porque ele conhece, ele está 24 horas com o filho. Quando realmente está acontecendo alguma coisa, a criança está sentindo alguma coisa que não é habitual, a mãe vai insistir. Então, é muito comum nos casos de crianças que são diagnosticadas com câncer idas frequentes às unidades básicas de saúde, aos setores de urgência e emergência. E a gente percebe que o colega, que o profissional médico que está atendendo essa criança, muitas vezes não consegue pensar ou incluir nas suas hipóteses diagnósticas o diagnóstico oncológico. E eu acho que isso talvez abra também uma reflexão que cabe para as autoridades de um modo geral, né? A sobrecarga também de trabalho desses profissionais, porque muitas vezes eles têm uma sala de espera com muitas crianças, poucos profissionais, e muitas vezes o colega acaba, infelizmente, diminuindo, vamos dizer, a atenção para uma queixa que ele poderia ter valorizado. Aquela conversa com um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência. Examinado melhor o paciente também. Então a gente entende também que existe uma falha do sistema nessa questão. E a Denise falou muito bem, essa é uma criança que ela deve ser orientada a voltar. E o grande problema é que quando essa criança volta no serviço médico, um ou dois dias depois, não é o mesmo médico quem atendeu. E aí talvez ela esteja partindo de novo do ponto inicial. E dizer, ah, poxa, isso não é nada, a senhora vai para casa. E falar isso, talvez, para os pais também seja um grande equívoco. Porque a gente tem que valorizar a queixa. Os pais sempre sabem o que está acontecendo com seus filhos. Só reforçar o que o Nevi colocou. Por isso que a gente acha importante na atenção primária ter o pediatra na equipe de saúde de família. Que é a pessoa que está mais capacitada a lidar com esses sinais e sintomas e a valorizá-los. Tem um trabalho que foi feito em relação a emergências. E o que eles se observaram? Que aquelas crianças que iam três ou mais vezes na emergência com as mesmas queixas estavam mais associadas a doenças graves do que as outras crianças. E entre elas, principalmente, as doenças oncológicas. E aí, entre os tipos de câncer, quais são os mais comuns em crianças e adolescentes? E a que sintomas que os pais devem ficar atentos que podem dar sinais de que alguma coisa realmente não está bem com a criança? Sim. As neoplasias mais frequentes em pediatria, em primeiro lugar, são as leucemias, o sistema nervoso central, depois, e os linfomas. Nos adolescentes, o mais frequente são os linfomas. E os sinais vão variar de acordo com o tipo histológico. Mas, de um modo geral, são sinais e sintomas inespecíficos, como a gente colocou. Por exemplo, uma anemia inexplicada, não é por deficiência de ferro, um sangramento, manchas roxas no corpo, mesmo que a criança não bateu, elas aparecem espontaneamente, aquelas ínguas em região cervical, uma dor de cabeça persistente, progressiva, que faz a criança parar de brincar ou a desperta de madrugada, a presença de sinais pulberais precoces numa criança, por exemplo, de 5, 6 anos de idade, deve chamar a atenção do profissional, uma dor abdominal persistente, nem sempre é igual à verminose, a gente tem que examinar, palpar a barriga da criança, a presença de sangramento na urina, é outro sinal e sintoma, assim como qualquer aumento de volume em partes moles, vamos dizer, na perna, no braço, que vai aumentando progressivamente, inexplicadamente, não era um trauma, nada, e continua a progredir. Febre, também inexplicada, que dure mais que 7 a 8 dias, geralmente está associada a outros sinais e sintomas, como a palidez, por exemplo. Então, outros sinais, além desses que a Denise já resumiu de forma bastante completa, a gente pode destacar a dor óssea, então a criança sente dores nos ossos, isso pode estar relacionado a leucemias, geralmente no adolescente, dor óssea está bastante relacionada com o desenvolvimento de tumores que são primários, ou seja, que nascem no osso, como por exemplo, o tumor ósseo, que é mais frequente no adolescente, é o osteosarcoma. E vale também uma lembrança sobre um sinal que é bastante importante no câncer ocular, que é aquele reflexo esbranquiçado que se vê através da pupila, ou como se a gente estivesse olhando um olho de gato. Esse termo, tecnicamente, a gente fala que é uma leucocoria, mas esse é um sinal que não pode ser negligenciado pelos médicos, tanto pediatras quanto oftalmologistas, porque esse é o principal sinal de um câncer que é um câncer extremamente raro, mas que é o principal tipo de câncer ocular, que é o retinoblastoma. E esse câncer, ele é um câncer potencialmente curável, desde que é diagnosticado nos seus primeiros momentos. Então, vale a lembrança uma outra coisa que é bastante comum também, que para os pais que estão assistindo a gente é importante, fotos com reflexo, com flash. Então, você tira a foto com flash, geralmente, é para os dois olhos estarem vermelhos. Então, se um dos olhinhos ou ambos os olhos não tem aquele reflexo vermelho, a gente vê aquela imagem esbranquiçada ao fundo, lá atrás da pupila da criança, esse sinal tem que ser valorizado, essa criança tem que ser avaliada por um oftalmologista para que possa ser feito um diagnóstico mais preciso. Nem sempre é o retinoblastoma, mas é um sinal que é muito importante. Então, os pais, ao perceberem quaisquer desses sinais que vocês trouxeram aqui, que procurem logo um médico, que não fiquem esperando muito tempo, porque como a gente frisou aqui, o diagnóstico precoce faz toda a diferença, você mesmo falou, né, doutor, é 80% de chance de cura. A gente vai fazer um intervalo e rapidinho a gente volta então com muito mais informações. Você vai saber como é que foi o Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica sediado aqui na capital. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso saludo e a gente segue aqui o nosso grande papo muito famoso. Nós tivemos aqui na capital então, né, o 18º Congresso Brasileiro, o 34º Latino-Americano de Oncologia Pediátrica, que reuniu mais de 700 pessoas e um dos temas obviamente foi o tratamento. O que que foi discutido? O que que tem de mais avançado quando a gente fala de tratamento dos cânceres em crianças e adolescentes? A primeira coisa que quando uma criança tem uma suspeita de câncer, ela tem que ser encaminhada para um centro de referência em Oncologia Pediátrica. É nesse centro de referência que ela vai ter a participação de todos os profissionais necessários para o tratamento da criança. Porque não depende só do oncologista. Nós temos cirurgiões, neurocirurgião, é preciso o apoio do serviço da psicologia, nutricionista, serviço social, o voluntariado. Então, e também os outros médicos das outras especialidades de apoio, como por exemplo infectologista, unidade de terapia intensiva, nefrologia, visando justamente a gente não perder uma criança por uma intercorrência que ela pode determinar decorrente do tratamento. Um outro ponto muito importante é a gente poder oferecer a melhor chance de cura para essa criança hoje. E a gente tem ao longo de décadas, talvez a Oncologia Pediátrica é uma das especialidades de maior sucesso que a gente viu no transcorrer do tempo, porque a gente na década de 70, 80 tinha chances muito limitadas de cura e com tratamentos que deixavam muitas sequelas a longo prazo. Então, como Oncologistas Pediátricos, um ponto fundamental que a gente vem sempre discutindo é como eu posso garantir a melhor chance de cura para o paciente e diminuir o máximo possível as sequelas a longo prazo desse tratamento. E sem dúvida nenhuma, conhecendo melhor a doença, a gente vai conseguir fazer isso. E não temos dúvida de que na última década, devido a diversos avanços da biologia molecular, hoje a gente entende melhor como essa doença surge, quais as vias dentro das células que estão alteradas e a gente consegue dar o passo seguinte que é identificar medicamentos que são específicos para determinadas alterações de determinados tumores. Então, hoje a gente vive nesse momento em Oncologia o que a gente chama de medicina de precisão. Ou seja, a gente consegue identificar potenciais alvos terapêuticos que vão ser úteis para o desenvolvimento de novas tecnologias e aí a gente pode destacar, por exemplo, os imunoterápicos que provavelmente vão revolucionar o tratamento do câncer e que pretendem, esperamos que com essas terapias dirigidas a gente tenha menos problemas a longo prazo. Isso é uma expectativa que a gente tem. Por outro lado, a gente tem o maior desafio que é poder garantir o acesso universal desse tratamento para todas as crianças. porque a gente sabe que no Brasil inteiro cerca de 80% das crianças com câncer são tratadas num sistema único de saúde. E a gente sabe, óbvio, que essas novas terapias são terapias muito caras. Então, a gente tem uma equação a ser resolvida. Eu acredito que a gente precisa identificar de fato quais são esses novos medicamentos, essas novas tecnologias que são de fato imprescindíveis para que a gente possa dar chance de cura e por um outro lado a gente tem junto ao governo ter o esforço de garantir que aquela criança possa ter a sua vida salva e seja um adulto produtivo. A gente tem que pensar o quanto aquela criança vai voltar para a sociedade em sua plena condição de trabalho, enfim, que ele possa construir sua família e isso não tem preço. Então, essa é uma mensagem importante da gente também abrir o discurso, uma discussão sobre acesso a novas drogas. Ou seja, são tratamentos mais modernos, mais assertivos, porém, infelizmente, muito mais caros e que, como o senhor falou, 80% das pessoas dependem do SUS hoje que ainda não não tem como oferecer isso. Então, é preciso de uma política pública voltada para esse fim. Alguns medicamentos são ofertados, mas poucos, né, desses medicamentos que a gente chama álbum, vamos dizer assim, né? Mas precisa melhorar muito, muito insipência. Porque também o que a gente vem vendo ao longo do tempo é um aumento significativo de novas drogas, né? E talvez nesse ponto também vale a pena a gente destacar um outro cenário que é um cenário que também é crítico. A gente sabe que tem, por exemplo, hoje, cânceres que são curáveis com uma quantidade pequena de quimioterapia, quimioterápicos que são muito conhecidos de nós, que nós já sabemos trabalhar bem com as complicações tanto agudas quanto a longo prazo, mas que hoje no Brasil a gente também sofre com o desabastecimento desses quimioterápicos. Isso é uma questão também muito, mas muito grave porque a gente está tirando a chance de um câncer que é altamente curável pela falta de um medicamento que é barato. Então, a gente vive... mais acessível, de que deveria ser o mais acessível. A gente vive dois extremos, talvez, nesse momento. O momento em que a gente não deveria estar tendo problemas com o desabastecimento de drogas, que são drogas eficientes e baratas, e por um outro lado, a gente tem novas drogas, como você falou, Rafaela, com um grande potencial de melhorar a chance de cura daqueles cânceres que a gente sabe que só com a quimioterapia convencional a gente já não consegue mais aumentar essas chances, mas são medicamentos de muito alto custo. A gente vai agora ver uma reportagem preparada pela nossa equipe que acompanhou, então, o Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica sediado aqui na capital, onde participaram mais de 700 profissionais. Veja a reportagem. Foram quatro dias de aprendizado, mais de 500 participantes e 238 especialistas de 24 países que compartilharam experiências e discutiram sobre diagnóstico e tratamento contra o câncer em crianças e adolescentes. O médico Sidney Pellman, que tem vários trabalhos premiados no Brasil e exterior, foi um dos palestrantes. Na oportunidade, ele falou sobre a TUCA, uma associação que oferece tratamento para crianças e adolescentes carentes com câncer e desenvolve diversas pesquisas na área oncológica. Um dos assuntos foi como é que a gente resolve a medicina de precisão, que é algo que hoje já tem na nossa mão, aumenta as chances de cura, diminui a toxicidade do tratamento, como é que a gente transforma isso em realidade. E aí foi o tema da minha palestra, a gente tem já esse trabalho desenvolvido com apoio da associação, que eu presido também, e aí foi mostrar que é possível sim e a gente está fazendo isso para várias instituições, não só no Brasil, como em alguns países da América Latina também. A gente tem que achar recursos e caminhos para que a gente eleve de todo sentido o melhor resultado que a gente, o melhor conhecimento que a gente tem que alcance todos os pacientes, não apenas que tem o maior recurso, e sim que todos os pacientes possam ter uma equidade de acesso às melhores técnicas, ao melhor tratamento e aí, obviamente, o melhor resultado. A medicina de precisão também foi destaque durante a palestra do médico Elvis Terci Valera. A ferramenta utiliza dados genéticos do tumor para auxiliar nas terapias. Ainda é um desafio a sua implementação, porque na verdade a gente precisa, antes até da implementação, de várias outras informações e ferramentas, então a gente precisa de testes genéticos para avaliar esse tumor, para entender se esse tumor carrega ou não essas mutações, essas alterações que são acionáveis, e num passo subsequente a gente sabe quais alterações podem ou não ser acionáveis ou predizer que a gente vai ter uma boa resposta. E o passo final de todo esse processo, então, é a utilização dessas drogas e a incorporação dessas drogas dentro da rotina clínica da pediatria e da oncologia como um todo. Um dos momentos mais emocionantes do Congresso foi a participação dos pais de crianças que tiveram ou ainda estão em tratamento contra o câncer. A Rejane e o Rafael Almeida contaram a história da Júlia e como foi a relação com os profissionais de saúde que passaram por eles nessa trajetória. Quando acontece uma coisa dessa, que no caso da nossa filha Júlia foi um diagnóstico de leucemia mieloide aguda, tudo cai por terra e é muito difícil você receber uma notícia de um diagnóstico de um câncer extremamente grave como foi o dela. Óbvio que a gente não queria estar aqui, mas agora a gente nesse papel de pais de anjo a gente tem o dever e a obrigação também de colaborar não só com o corpo médico mas também com pais, colegas que passaram pela nossa vida quando a gente esteve dentro do setor de oncologia. A gente fala que o luto de um filho ele não tem fim ele não tem uma superação é uma sobrevivência. Chega um momento do luto onde você escolhe entre a vida e a morte sua aí você continua caminhada se você continua existindo coexistindo ou se você escolhe a morte. Nós estamos aqui para honrar o nome da Júlia e ajudar quem a gente puder da forma que puder. O oncologista e médico paliativista Michael McNeil dos Estados Unidos destacou a importância do cuidado de toda a família durante o tratamento. Como oncologista eu trato o câncer e como paliativista eu trato o sofrimento e acredito que todos os pacientes que têm câncer sofrem e necessitamos tratar e aliviar o mais que podemos o seu sofrimento. Porém mais que o paciente também a família sofre os pais os irmãos e irmãs então se nós vamos tratar e aliviar esse sofrimento necessitamos pensar mais que só apenas um sistema ou uma enfermidade de meninos e meninas e sim como de toda a família. Nós vimos aí então a reportagem sobre o Congresso Brasileiro e Latino-Americano de Oncologia Pediátrica que foi aqui na capital e que trouxe aí tantos debates importantes sobre esse tema relevante que é o câncer infanto-juvenil e aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre prevenção você doutora no início falou que o câncer entre crianças e adolescentes ele é muito diferente do câncer no adulto como é que seria a prevenção é possível? Em relação a prevenção primária o que que é? Quando eu identifico um fator que vai desenvolver o câncer por exemplo no adulto campanhas contra o tabagismo para diminuir a incidência do câncer do pulmão em pediatria raramente a gente consegue atuar nessa fase pois os fatores ambientais tem pouca participação na incidência do câncer infanto-juvenil talvez eu fazer a vacinação da hepatite B a vacinação do HPV isso é importante mas para prevenção do câncer mais na adolescência ou idade adulta isso em relação a prevenção primária nossa grande arma em oncologia pediátrica é a prevenção secundária através principalmente do diagnóstico precoce como a gente abordou anteriormente e uma outra fase importante na prevenção secundária seria o rastreamento que na oncologia pediátrica nós temos menos do que no adulto mas tem algumas síndromes genéticas que são importantes de serem acompanhadas como o Nevi vai complementar sim a gente sabe que globalmente cerca de 10 a 15% de todos os tipos de cânceres que acometem a população em geral estão relacionados a síndromes genéticas de predisposição ao câncer eu quero abrir um parêntese aqui e falar o câncer de fato é uma doença genética mas nem sempre hereditária porque às vezes existe uma superposição desses conceitos então quando nós identificamos através de uma anamnese a anamnese é a história que o paciente vai contar pra gente durante que os pais relatam pra gente durante a consulta o exame físico isso tudo é muito importante porque tanto dados da história quanto dados do exame físico podem nos revelar algumas alterações que a gente reconhecidamente vai linkar com a chance de desenvolvimento de algum tumor inclusive na primeira infância então por exemplo crianças tem uma alteração que é uma alteração que vale a pena a gente falar um pouco apesar de ser rara mas ela é muito marcante é a criança que tem o lado do corpo um pouquinho maior do que o outro a gente chama isso de hipertrofia e isso é uma coisa que o pediatra que atende essa criança no sistema de saúde primária ele tem que reconhecer porque toda criança que tem essa M-hipertrofia quer dizer uma metade do corpo maior do que a outra essa criança pode desenvolver tumores abdominais que são facilmente rastreáveis através de um exame que tem pouquíssima complicação que é o ultrassom então síndrome de predisposição genéticas tem que estar no portfólio do pediatra geral para que ele reconheça algumas alterações no próprio exame da criança ou informações que a família traz como por exemplo cânceres na família em idade muito jovem antes dos 45 anos de idade isso tudo deve chamar a atenção do pediatra para que ele possa fazer ali uma hipótese de que ele esteja frente a uma criança que tem um risco aumentado e faça um rastreamento adequado que é aquele olhar bastante importante que a gente falou no sistema primário de saúde que os médicos devem ter para tentar identificar qualquer possibilidade de um possível câncer ou uma doença mais grave nosso tempo está terminando infelizmente eu gostaria que cada um fizesse as considerações finais por favor o que a gente gostaria é que apesar de ser uma doença rara o câncer infantil venil ele é a doença que representa a principal causa de óbito por doença na criança então é fundamental o reconhecimento precoce da doença assim como pronto encaminhamento para esses centros de referência que disponibilizam todas essas armas terapêuticas para o paciente e assim a gente conseguir uma maior chance de cura acima de 80% sem dúvida nenhuma comprovadamente isso também por inúmeros estudos na literatura médica a gente sabe que quanto mais esses pacientes são tratados em centros especializados com experts que conhecem a doença e suas complicações melhor vai ser a chance de cura mas acho que vale a pena mais uma vez a gente ressaltar acho que essa é uma mensagem que não pode ficar depois de tudo isso que nós debatemos no congresso é a gente poder garantir esse diagnóstico oportuno é a gente garantir acesso ao tratamento adequado aos exames que são necessários então acho que a gente também tem que ter um olhar hoje nós sabemos muito sobre o câncer infantil juvenil mas é condição sine qua non para a gente alcançar isso acesso e acesso igualitário para toda criança que possa vir ter diagnóstico com câncer no Brasil para que a gente possa de fato oferecer para essas crianças a melhor chance de cura muito bem doutor Nevis Solino doutora Denise agradeço imensamente a participação de vocês aqui no Nossa Saúde trazendo essas informações tão importantes para o nosso público muito muito obrigada nós é que agradecemos a oportunidade agradeço também pela oportunidade parabéns aí pelo congresso que venham os próximos e assim vamos encerrando Nossa Saúde a gente se vê no próximo programa até lá